O esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. E para quem não sabe, este é o Hino Nacional Chileno. Emocionante a execução do Hino. Agora nós vamos ouvir o outro. Hino Nacional Chileno. Obrigado. Começam as emoções deste jogo. Ele é muito habilidoso em Togastão. A defesa conseguiu afastar. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Subiu alto e tocou de cabeça. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Está tentando chegar à linha de fundo. Abriu o jogo pela esquerda. Passe para frente. Mandou a bola para o ataque. A metida de bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Chutão para frente. Ele avança em direção à área. Rincón. Mas até onde ele vai levar essa bola? O jogador foi derrubado. O juiz marca pênalti. Pênalti marcado pelo árbitro. Uma oportunidade de ouro para o time. Mas ele não precisava entrar desse jeito. A situação já estava complicada. Não precisava ter exagerado na força. Ela está na marca do pênalti. São 11 metros entre ela e o goleiro. O placar pode ser aberto agora. Gol! Para abrir o placar! Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. Eu não vou aqui cornetar o batedor. Mas vou cornetar assim. Olha, o cara está mais aliviado do que feliz. Ele fez de tudo para perder esse gol. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Vem a batida! Defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Ganhou por cima de cabeça! Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Luga! Bateu para frente! O Julis está parando o jogo Ele está marcando a falta Tentou o passe O árbitro marcou esse canteio Tirou dali e acabou com a pressão Conseguiu afastar o perigo A fita ao árbitro, fim da primeira etapa Hilton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu de lado a lado Que saiam mais gols E que continuem todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse 1 a 0 e nada decidido Vamos ver na segunda fase o que acontece Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo Até agora só um gol no jogo Mas isto basta para a vitória Olha a batida Mena Isso que eu gosto Muita movimentação no campo de ataque Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas O time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando mal o resultado Tem que pressionar Não tem outro jeito né Mourão Olha Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então não vou falar Tá bom? Concordo contigo Olha só que grande arrancada Jogou a bola lá para frente Eles já recuperaram a bola de novo Vem o passe O juiz está marcando a falta E está armado contra-ataque Jogou para o lado que estava virado E põe o homem na casa Parece meio tarde né Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Espachou lá para frente Otero Otero Tentou a metida de bola Olha a bola Bela defesa do goleiro Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Vai daí Pegou mal demais Gesebe Sanchez Apito rápido para o fim da partida Foi só de 1 a 0 Tentou a metida de bola